Caminhadura Alô? Fafando Fafando Caralho, quanto tempo Foi só falar Só falar, Rockstar Rockstar chegou por último Ele acompanhou Mas você já conhece ele Ah, é diferente né, é diferente né, Instagram Instagram é diferente né Pô, pergunta ali, fala se é o cara que vai tocar antes da gente Eles que vão tocar depois Vai ali, pergunta aí Interface tá com o Eloy, eu vou perguntar Ô Eloy Como é que tá a interface Fala prazer? Não era pro ensaio só A banda, sério É só a banda Tá segura Tá convertido né A guitarra dele combina com a sua bateria Porra Ei, ei A gente tá combinando hoje, amigo Foda-se Terminei já Foda-se 1 e 2 1 e 2 é só Cara, nesse momento Cara, nesse momento eu tô observando esses mestres resolvendo problemas Pra falar mais baixo pra não atrapalhar, tá ligado Problemas que eu não faço a melhor ideia de como resolver Dois nerd, cara Dois nerd, espero que eu possa só tocar guitar Tocaraço Tocaraço Vamos almoçar todo mundo aí Almoçar todo mundo? Almoço? Almoço aqui Almoço aqui, você tá louco? É um pão duro Mão de vaca, macete Não, almoço chegou e até vegano Ó, cabelo, você viu? Eu sou a carreira Eu não sou outro manager Quem é outro manager, nesse caso? Aqui é cada um por sí Se vira, né? Se vira, né? Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer ver você. Muito bom ver você. Sim, absolutamente. A mesma coisa. Bem-vindo ao Brasil. Espero que você tenha um volto seguro. Foi. Estamos aqui. Isso funcionou. Eu acho que o set-up é bom, mas... Você teve que trazer um outro outro? Ou você vai usar isso? Eu vou usar isso. Então é bom que a nossa tuning é a mesma. Não é. Uhhh... Ahhhhhhhh... Ahhhhh... Ahhhhh... Eu estou falando, gente. Por que você está falando? Eu estou falando. Eu estou falando. A CIDADE NO BRASIL F*** me daddy Eu vou precisar subir mais um metro de alça aqui pra cima A CIDADE NO BRASIL 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 COMPANHO A CIDADE NO BRASIL Isso é só o começo, porra. Calma, menino, calma, menino. É só o começo. Deixa pra fazer ele chorar. É, não vai. Deixa pra fazer ele chorar. Não vai. Preciso me recompor, cara. Meu Deus, estou amarrado. Toma uma manha, toma uma manha. Você vai ter um pouco espaço. Tem um pouco espaço para o clube. Você consegue fazer duasСmadas? Tem um pouco de espaço, mas... Tem um pouco espaço pra ficar aqui. Não será a outra moto para nada? Vamos lá. 1 chance 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 So, him and I are going to do that part of the middle Of course, just him and I If it's all clean That's when you can kind of like Start coming out Ok, got it 4.5 3.8 4.3 4.3 5.3 7.3 5.3 7.3 7.3 7.3 8.3 9.3 10.4 10.3 11.4 11.6 11.7 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí